Em termos de resultado final, não foi aquilo que perspectivávamos e aquilo que emocionávamos. E desse aspecto, uma tristeza grande e alguma frustração, porque não termos conseguido atingir aquilo que era o principal objetivo do clube. Não termos conseguido dar essa alegria à nossa massa associativa. Demos passos muito importantes para tornar o marítimo numa equipa cada vez mais competitiva, cada vez mais forte, cada vez mais preparada para poder ambicionar a voltar ao patamar de onde nunca, se calhar, devia ter saído. Esta segunda liga é muito competitiva. Sim, é uma segunda liga que basta olharmos às tabelas classificativas dos últimos anos. É um campeonato muito particular, onde com frequência os últimos classificados roubam pontos às equipas que ganham o campeonato ou que ascendem à primeira liga. Portanto, é um campeonato onde nenhum resultado é garantido. A competitividade da segunda liga será muito grande novamente, que teremos muitos clubes com grandes investimentos, também na luta por um lugar na primeira divisão. Sabemos que não podemos falhar, não podemos perder o comboio da frente e interessa-nos muito arrancar bem o campeonato, arrancar o campeonato com a equipa preparada e motivada para jornada após jornada ter a capacidade de disputar e conquistar os três pontos. Porque a nós ninguém nos vence. É uma mentalidade que nós também queremos instituir dentro do nosso balneário, sermos uma equipa forte em todos os campos, mas principalmente no nosso estádio, sermos uma equipa imbatível. Tentar ganhar mais vezes, obviamente, que é importante. Procuramos sempre isso, nem sempre conseguimos conquistar os três pontos, mas os adversários têm que olhar para nós como uma equipa tomível, como uma equipa quase intransponível, quase impossível de nos ganhar os três pontos aqui, principalmente no nosso estádio. Nós queremos muito sempre ganhar, jogamos sempre muito, preparamos e tentámos preparar sempre os jogadores para conquistar os três pontos. Nem sempre isso foi possível. Foi uma sequência boa de 15 jogos sem conhecermos o sabor da derrota. Foi uma sequência de 22 jogos, onde na Liga não perdemos qualquer jogo nos estádios barreiros também. E são situações que nos deixam satisfeitos. Queremos mais, obviamente, e sabemos que tudo aquilo que fizemos não foi suficiente para atingirmos um objetivo principal, mas é uma marca que nos dá confiança para encarar o futuro com outro otimismo. Costuma-se dizer, os grandes jogadores ganham jogos, mas os grandes grupos é que ganham campeonatos, e isso tem sido uma preocupação nossa, adotar o balneário de grandes pessoas, de homens com caráter, de homens com vontade de vencer na vida, homens que se identifiquem com aquilo que é a mística do Marítimo. O segundo gol do Veseu contra nós, para mim, é o momento da temporada, porque acho que faltou-nos um bocadinho de maturidade e faltou-nos a estrelinha que se calhar merecíamos. Marcou-nos muito o resultado da última jornada, porque do meu ponto de vista era justo que o Marítimo vença a disputar o playoff. Um momento que senti uma tristeza grande no apito final da equipa de arbitragem, saber que tinha deixado uma molequidão defraudada nas suas expectativas, e também saber que ia ter um balneário muito triste, porque eles tinham trabalhado muito para conseguirmos, eles, não só eles, eles e toda a estrutura, a presidência, a estrutura da SAD, todos os funcionários da clube, tínhamos trabalhado todos muito para que esse objetivo fosse alcançado, e no apito final foi uma tristeza muito grande para nós também. O Dani é uma figura incontornável do futebol mundial, e é um privilégio para nós podermos partilhar ideias, partilhar da experiência que ele tem enquanto jogador, partilhar do seu conhecimento no futebol, tem sido uma grande experiência também para mim, uma grande aprendizagem para mim, e à direcção só podemos fazer elegias, porque têm feito um trabalho incansável, no apoio à equipa, na defesa do grupo, na defesa do balneário, estamos num caminho muito positivo, sabemos que vai ser duro, vai ser difícil, mas o marítimo está habituado a ser dificuldades, e não vamos nunca na vida atirar a toalha ao chão. A equipa no marítimo tem que ser o patamar abaixo da equipa principal, o principal fornecedor de jogadores à primeira equipa do marítimo, é assim que nós pensamos, acreditamos que também nesse capítulo o marítimo vai crescer e vai melhorar, e que o trabalho a ser desenvolvido, quer na equipa B, quer nos sub-19, e nos escalões imediatamente abaixo, será de qualidade, e dotará os jogadores também de maiores capacidades para poderem um dia representar a equipa principal do marítimo. O balneário do marítimo tem que ter uma presença muito forte dos jogadores madeirenses, nós entendemos que é assim que deve ser, quer a direção, quer o Dani, quer o treinador, entendemos todos que a força do balneário tem que vir das nossas genes, tem que vir do nosso sotaque, temos que sentir o peso de vestir esta camisola, a responsabilidade de vestir esta camisola. Está tudo preparado já para a pré-temporada? Estamos a caminhar nesse sentido, estamos a fazer um esforço muito grande para que o planeamento seja bem feito, que os jogadores a chegar também sejam os jogadores que aportem qualidade ao grupo de trabalho, e que sejam os jogadores que se identifiquem com a nossa cultura. A direção está a fazer um esforço muito grande para que a organização da pré-época, o estágio de pré-temporada seja de qualidade, e que os jogadores se sintam confortáveis, bem acolhidos os que chegarem, e que sintam também a responsabilidade que nós teremos pela frente, e nesse sentido penso que estamos a preparar bem o futuro do marítimo, e o futuro próximo a encararmos o próximo ano com otimismo, com muita ambição, com muita vontade de ganhar, mas também com muita humildade e sem esquecer as nossas raízes. O perfil dos jogadores, dos reforços, que estão já escolhidos? O perfil geral dos jogadores é fácil de definir, para jogar no marítimo tem que ter fome de vencer na vida, têm que ser jogadores guerreiros, jogadores ambiciosos também, corajosos, que joguem sempre para ganhar. Uma mensagem para a nossa associativa? Uma mensagem de esperança e de crença, nós acreditamos muito no nosso trabalho, acreditamos muito com a força que vem da nossa bancada, e que se estivermos todos unidos, e que se toda a gente acreditar no nosso projeto, na nossa ideia, no nosso conceito de clube e de futebol, nós feremos uma equipa muito forte no futuro, e que vamos reunir todas as condições para que elas tenham muitas alegrias. Amorim! Amorim! Amorim!